A vereadora Cristina Ameira da Comissão de Políticas Públicas, que aprovou o projeto, leu o relatório. A institucionalização de conteúdo trilingüe, que deverá ser implantada nos portais eletrônicos das administrações direta e indireta do município. Também sugere a colocação de placas de sinalização trilingüe em vias públicas e locais de grande circulação. O autor do projeto é o vereador Marcos Marini, do Podemos. Ele integra o projeto de internacionalização de Pato Branco, White Duck Connection, e também o IRD, Instituto Regional de Desenvolvimento Econômico e Social, que trabalham para tornar o município cada vez mais internacional. Neste sentido, há contato com cidades da Europa e mesmo aqui das Américas para serem cidades irmãs de Pato Branco. Então, dentro desse contexto, o IRD e o próprio projeto White Duck Connection estão buscando essa conexão. E uma das demandas iniciais, senhor presidente, que nos chamaram a atenção é vocês têm os portais do município em outro idioma? E, paz, meus senhores, mesmo com países da língua portuguesa, com Portugal, eles também exigiram que nós tenhamos o nosso portal do município, o sítio da prefeitura municipal e outros órgãos do governo municipal, do executivo e também nós aqui na Câmara do Legislativo, em idioma inglês e espanhol. Então, diante disso, elaboramos esse projeto no ano passado, começou a tramitar, como a vereadora Cris falou, em novembro, e hoje apresenta para essa Casa de Leis. O projeto foi aprovado em duas votações e agora segue para a sanção do prefeito. O projeto foi aprovado em duas votações e agora segue para a sanção do prefeito.